Estépa Criando Então tem que ter Se o pneu furar Você deixa o pneu Então para você tirar o pneu Tem que ter o que? Pra você tirar esse pneu daqui, isso aqui ó, pra você tirar esse pneu daqui, você tem que mexer nele, tem que ter o que, além de matar tudo. Por que? Se o pneu daqui, se você só bota o macaco, como é que vai tirar ele? Então, pra que fique o pneu? O pneu é pra você avisar com antecedência que teu carro tá quebrado. Tu bota ele com o Davidiano, que ela não passa o outro, dois ou três carros para trás. Para que a pessoa de longe já veja e dá tempo de frear, ou de acordo. Então você coloca até o outro lado. O cara é lindo, 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 o cara é lindo. O cara pensar que tem aí é que ele vai ver, filho. E como ele voltou aqui, ele já passou antes. Entendeu? Então o triângulo está aqui. Olha esse aqui, olha. O macaco está aqui, a chave está aqui, olha aqui a chave. Isso aqui é para poder subir o triângulo, o macaco. Bota ela aqui, engancha ela aqui, e roda, aí não vai subir. Então, esses são os equipamentos de segurança que são obrigatórios, todo o cartão. Se a fiscalização do trânsito, e as pessoas têm uma mania de achar que o guarda deve dormir do outro corpo, isso aí é a pior impressão que eu também tinha no passado. Depois que eu comecei a medir, totalmente me avisando as coisas, eles dando a maição, porque os agentes da lei, como a lei é feita, ele só vai ver se tem porra, se está lá escrito, que é obrigatório, esses equipamentos de uso obrigatório, de porta obrigatório, tem que portar isso. Porra, está dizendo. Porra, estou obrigatório. Aí tu pega, não liga, deixa lá o macaco, não leva nada, o pneu fura, deixa lá furado. Não liga pra lei, o agente de trânsito, quando ele vem, quando ele vem, ele vai começar a checar o que a lei diz. Aí ele para o seu carro, boa tarde, cidadão, e dê sua habilitação, seu documento dos ali, aí você tem que entender. E aí E aí